Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto no ponto. Hoje é 27 de agosto e vamos falar de por que não há inocentes no debate sobre a Amazônia. Esse podcast tem desde o seu início criticado a postura quase doentia do ministro do meio ambiente Ricardo Salles, que é o pior ministro da área da história e da postura absolutamente antimentalista do presidente Jair Bolsonaro. Dito isso, é preciso deixar claro, a postura dos europeus também não é nenhuma maravilha. Vamos por partes. A popularidade do presidente francês Manuel Macron, que gerou todo esse confronto com o Bolsonaro e virou o grande porta-voz europeu contra o governo brasileiro, ainda sofre os efeitos dos protestos do Gilles Jones, que são os protestantes de coletes amarelos que obrigaram ele a cancelar o imposto sobre combustíveis no primeiro semestre do ano. O acordo da União Europeia com o Mercosul é abertamente criticado pelo setor agrícola francês, porque tanto o Brasil quanto a Argentina produzem carne e grãos de forma mais eficiente e barata do que os agricultores da França. Quem ganha com o acordo da França, a União Europeia com o Brasil e com a Argentina, na verdade, são os industriais, especialmente a turma de montadores de carros, etc. Os agricultores perdem. Essa é a nossa área de excelência. Portanto, atacar o Brasil é uma forma do Macron reconectar a sua popularidade com os agricultores da França. Quando ele diz que ele pode vetar o acordo da União Europeia com o Mercosul, ou dificultar e impor sanções ambientais, ele também está dizendo, o subtítulo é, eu vou impedir que produtos brasileiros cheguem competindo de forma barata com os produtos franceses. Além disso, há uma outra questão. Nas últimas eleições, nas eleições europeias, os partidos verdes tiveram um crescimento enorme em toda a Europa. E eles têm uma aliança tácita com o Macron. Portanto, o Macron que vai enfrentar uma eleição difícil na França contra uma candidata da ultradireita, ele ter o apoio ou a simpatia dos ecologistas pode ser uma coisa positiva. Agora, ao dizer que a Amazônia pode estar sob um estatuto internacional para evitar a sua devastação, o Macron está, na verdade, voltando ao passado. A frase que é mais conhecida sobre esse assunto é também de um presidente francês chamado François Mitterrand, que nos anos 80 disse que o Brasil tinha uma soberania relativa sobre a Amazônia. Outros líderes também falaram coisas muito parecidas, a britânica Margaret Thatcher e o então líder soviético Mikhail Gorbachev. E o que tanto o Mitterrand, a Thatcher e o Gorbachev têm em comum? São todos políticos que foram muito importantes nos anos 80, quando o Brasil não tinha nenhuma política para a Amazônia, a não ser enviar colonos para povoar a região e desperdiçar dinheiro público e financiar projetos agropecuários. Naquela época, havia uma lógica de que a Amazônia era uma terra sem gente e que precisava de gente sem terra. Vários projetos foram caríssimos, milhões de reais foram jogados fora em tentar ocupar a Amazônia de uma forma como se a terra da Amazônia fosse similar aos processos de Mato Grosso e tal, e foi um fracasso retumbante. A partir dos anos 90, especialmente a partir da Rio 92, houve uma nova postura dos governos brasileiros de proteção da Amazônia, com demarcação de terras indígenas, delimitação de florestas nacionais em áreas de grande biodiversidade. E também de incentivo à agricultura. Foi exatamente nesse período, por exemplo, que você teve um grande aumento da produtividade, tanto do Cerrado como também da área, vamos dizer, mais amazônica, de Mato Grosso e Rondônia. Também houve projetos muito interessantes, como a criação de umas bolsas especiais, bolsas famílias especiais para quem mantivesse florestas em pé, chamada Bolsa Verde. Essa política não impediu o agronegócio avançado na Amazônia, e, aliás, incentivou com que você tivesse áreas certificadas, ou seja, tanto a produção de gado como a produção de soja, pudesse ser certificado que ela estava sendo feita em áreas que estavam dentro dos limites e, portanto, não estavam avançando sobre floresta. Isso foi essencial para abrir novas áreas e novos mercados para os produtos brasileiros. Teve erros? Óbvio que teve muitos erros, mas o saldo, no geral, da política ambiental dos anos 90, desde o ministro Lutzenberg, em anos 90 até o ano passado, foi exatamente positivo. Isso não há dúvida nenhuma sobre isso. E hoje, o que está acontecendo, quer dizer, a volta do discurso de internacionalização da Amazônia, o que ela diz? Ela diz que o Brasil não é competente e suficiente para cuidar da área, portanto, o mundo vai ter que cuidar. Bem, a forma mais fácil de você acabar com esse discurso é começar a cuidar da Amazônia. Ou seja, demitir esse ministro que é um desqualificado e mudar a política em relação à preservação do meio ambiente, manter servidores do Ibama e do SMBio para cuidar e não policiais militares, como se fizeram. Ou seja, na verdade, voltar ao que estava sendo feito até pouco tempo atrás. Isso é simples, é simplesmente um recuo, mas isso pode acabar com qualquer questão sobre a Amazônia sendo um projeto internacional. O governo brasileiro foi extremamente incompetente na área ambiental e foi agressivamente incompetente na área ambiental nesses últimos meses, mas é razoavelmente fácil de resolver. Basta, na verdade, você querer resolver e é essa a grande dúvida. Eu sou o Thomas Trauma, esse foi o podcast Trauma Traduz e eu volto amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Legenda Adriana Zanotto